Mateus 21, 22, a Palavra de Deus diz, E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Sabe, meus irmãos, com frequência eu escuto pessoas se lamentando, reclamando e muitas vezes murmurando de que as suas orações não são atendidas e muitas vezes até questionando se Deus realmente ouve as suas orações. Sabe, eu gostaria de falar um pouco hoje com vocês sobre este assunto e gostaria de pontuar algumas coisas neste tempo. Primeiro, é que eu e você, nós precisamos entender e acreditar que Deus nos ama e que Ele ama se relacionar conosco. Aliás, precisamos crer que foi exatamente para esse motivo que Ele nos criou, para que nos relacionássemos com Ele. depois que eu preciso ser honesto comigo mesmo e também com Deus, perguntando se eu desejo mesmo me relacionar com Ele. Sabe de mais uma coisa? Deus te ama tanto que te dá a liberdade de escolher segui-Lo ou não. Mas se a sua escolha ou seu desejo for por Ele, há um outro detalhe importante. Não pode ser pela metade nem em partes. Ele não aceita. É exatamente isso. Ele te deseja por completo, de maneira inteira. E se nós também o desejarmos por completo, aí sim o buscaremos e o encontraremos, como diz o profeta em Jeremias 29, 13. Abre aspas. Mas sabe de uma coisa? Talvez você, assim como eu, se sente desafiado a descobrir o que é buscar o Senhor com todo o meu coração. Pois bem, eu penso que o meu e o seu coração precisam estar cheios da palavra e das coisas do alto, as coisas de Deus. Só assim nós poderemos buscá-Lo e desejá-Lo de todo o nosso coração. Dessa forma, nada mais há em meu coração senão aquilo que tem relação com Deus e com o Seu reino. Sabe que eu e você, que nós possamos encher os nossos corações com uma palavra e com o amor dEle. E certamente Ele se deixará encontrar. E sabe de uma última coisa? Quando encontramos Ele verdadeiramente, tudo muda. até mesmo os nossos desejos do coração. A nossa oração muda. A nossa vida muda. Pense sobre isso. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai de amor, de misericórdia e de graça, graças te dou, Pai, por mais um dia de vida. Somos tão gratos a Ti, Pai, pelo dom da respiração, pelo fôlego e por todas as coisas. Te louvamos, Pai, por tudo que tem nos dado, por tudo que tem nos proporcionado, Pai. Porque mesmo sendo nós pecadores, o Senhor tem tido cuidado e amor com as nossas vidas. Nós te adoramos, Pai, te exaltamos, te bendizemos, declaramos que não há outro rei além de Ti, que só o Senhor é Deus, Pai. Ó Pai, nós queremos neste tempo pedir que esta palavra venha mesmo frutificar no nosso coração. que possamos primeiro entender, Pai, que fomos criados para nos relacionarmos contigo, que choramos a se relacionar conosco, porque somos filhos amados do Senhor. Que nós possamos ter essa identidade celestial, que nós possamos ter a certeza no nosso coração de que somos seus filhos amados, Pai. Depois, Pai, que esta palavra possa frutificar mesmo na gente, entendendo, Pai, que nós precisamos, Pai, ser cheios da Tua palavra, ser cheios da Tua presença. E nós só conseguimos isso, Pai, à medida que nos relacionamos contigo. E aí sim, Pai, nós o buscaremos de todo o nosso coração e o Senhor permitirá ser encontrado por nós. Ó Deus, como é bom, Pai, saber que um Deus tão grande, tão poderoso nos ama, mesmo apesar das nossas limitações. Pai, eu quero orar agradecido agora e pedindo toda sorte de bênção sobre cada irmão e cada irmã que ora conosco neste tempo, Pai. Uma palavra de bênção, uma palavra de paz, uma palavra de alívio para a alma, Pai. Que possamos ter um comprometimento de orarmos a Ti, Pai, de estarmos na Tua presença, de buscar mais e mais da Tua face, Senhor. A cada manhã, a cada alvorada, ó Deus Todo-Poderoso, que possamos estabelecer um relacionamento de intimidade com o Senhor. Que isso possa queimar no nosso coração. Que o desejo de estar na Sua presença seja algo real em cada um de nós, Pai. Entendendo que este é o motivo que fomos criados para nos relacionarmos contigo e fazermos, Senhor, a Tua obra neste tempo. Ó Senhor, que possamos entender também que quando nos prostramos diante do Senhor, nos alimentamos da Tua palavra e precisamos dela para viver, porque ela traz esperança, ela traz paz, e acima de tudo ela nos dá a sabedoria do Senhor. Pai, perdoa-nos, Senhor, das nossas falhas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades e muitas vezes, Pai, a nossa falta de fé. Senhor, nos fortaleça mesmo através da Tua palavra. Gera em nosso coração, Pai, através do Teu amado Espírito Santo que habita em nós. Gera mesmo o desejo, Pai, de aprender e conhecer mais do Senhor através da Tua palavra que é o Senhor de uma maneira viva e completa, falando aos nossos corações. Que Jesus Cristo possa se revelar em cada coração que ora conosco neste tempo. Eu oro, Pai, por aqueles que estão sem esperança neste dia e oro, Pai, em especial por aquele irmão e aquela irmã que neste tempo, neste momento, entrega a sua vida ao Senhor. Pai, recebe, Senhor, esta vida e começa mesmo a boa obra, Senhor, nestes corações. Deus, em nome de Jesus, eu quero repreender toda a manifestação do inferno contra a nossa vida que tenta nos impor, que tenta de certa forma, Pai, nos acusar. Pai, não há acusação mais quando somos perdoados por Ti. O Senhor deu o próprio Filho Jesus para morrer por nós, pelos nossos pecados e nós precisamos entender isso de uma vez por todas e nós precisamos, Pai, tomar posse desta bênção, deste privilégio que é ter o Seu perdão. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pelo plano de salvação perfeito que há em Cristo Jesus para cada um de nós. Deus, que não haja no nosso coração nenhum tipo de dúvida, pelo contrário, que sejamos certos e estejamos sempre conscientes, Pai, do Teu amor, do Teu perdão, Pai, e que não há culpa, Pai, e que, portanto, nós devemos entender que somos livres no Senhor. Não existe amor como o Teu, não existe amor nem parecido com o Teu. O Teu amor é único, Pai. O Teu amor é um amor sem interesses, o Seu amor é um amor incondicional, o Senhor escolheu nos amar. O Senhor nos amou de tal forma que deu o Seu Filho único para morrer por cada um de nós. Pai, o amor do Senhor constreje o nosso coração e o meu coração neste tempo, Pai, clama para que o Senhor inunde mesmo os nossos corações com o Seu amor, para que o Seu amor possa refletir a partir das nossas vidas. Pai, nós precisamos amar como o Senhor amou, nós precisamos viver sem medo, Pai, entendendo que somos amados do Senhor e que, portanto, devemos amar também, amar e perdoar. Ó Deus, nós precisamos experimentar isso de uma maneira real e profunda, dá-nos a oportunidade, Pai. E, acima de tudo, que nós possamos entender, Pai, que o perdão é indiscutivelmente, Pai, um reflexo, Pai, do Teu amor nas nossas vidas. Nós somos incapazes, Pai, de perdoar se não temos o Teu amor. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ter a Tua palavra gravada no nosso coração, Pai, a fim de que possamos viver segundo os Teus propósitos e o Teu plano para as nossas vidas. Eu oro, Pai, agradecido, no nome santo, bendito e poderoso de Jesus, nome que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém e amém. Graças a Deus. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar. Amém? Isso é muito importante. Vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe. E aí Música